O que é isso? Uuuuh! O que é isso? Grava aqueles dois de lá! Grava aqueles dois de lá! Onde o homem nunca lá pisou Não há nem pegadas ou trilhas Só uma onda que abrir, 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 abrir Eu sei que existe uma ilha O que é o meu bairro? Meu Deus, que... Eu peguei muito! Eu peguei muito agora em frente E ai que a gente vai te imediato? Que a gente vai te comer Eu peguei muito lá! Oooo, Alaka! O que é o bairro? Porque a gente vai ter que se atrasar uma ponteira A CIDADE NO BRASIL